O que leva uma pessoa a trair? A escolha é dela mesma. A traição é uma escolha da pessoa. Ninguém leva ninguém a trair. Se ele traiu, ele tomou aquela decisão, lembrando que a traição é de valor moral. É da personalidade da pessoa. Mas, quando a pessoa trai, ela perde o foco. Aquilo que deixa ela íntegra. É como ela falou. O que acontece? Se a pessoa traiu, ela perdeu totalmente o foco. Por que ela perdeu o foco? O que aconteceu para essa pessoa optar por isso? Porque nós podemos falar assim, que dentro da psicanálise, a traição vem como uma disfunção do relacionamento. O que seria essa disfunção dentro da psicanálise? Essa disfunção seria o outro colocar o seu parceiro ou seu cônjuge em um lugar do seu desejo primitivo, que é o seu desejo de infância. E quais são os nossos desejos de infância? Os nossos pais. Aí entra o complexo de édipo. Então, essa disfunção seria, por exemplo, quando o outro, o adoecimento dessa disfunção, que é a traição, seria quando o outro colocasse, colocar, né, quando ele pode colocar o seu cônjuge ou sua parceira em um lugar sagrado. Então, o que é sagrado para ele? A mãe, o pai, as figuras paternas. Então, nele eu não toco. Então, eu vou procurar fora algo que não me faça ser imoral, porque a figura é santa. Aí nós entramos que o homem, para casar, ele precisa encontrar na mulher nem que seja um resquíciozinho da mãe. Da visão da mãe. Da visão da mãe. É a projeção natural. Sim. Até bem como a mulher também, de uma certa forma, a visão do pai. Aí ela encontra no homem a segurança, a proteção, que se arremete a quem? Ao pai. Entende? Isso é natural. Mas causa-se um adoecimento quando acontece essa disfunção de colocar o outro em lugar sagrado. Aqui chega uma pergunta dos nossos telespectadores. Eu acho legal, assim, até para a gente dar uma pimentada aqui no nosso bate-papo. É uma mensagem que vem aqui de contagem, né, Minas Gerais. Diz assim, Bom dia. A pessoa traída tem sempre culpa na traição do seu cônjuge? Nossa, sempre culpa? Se ela tem sempre a culpa. Porque normalmente o que se busca é isso. É porque... A justificativa. Eu traí a minha esposa porque ela não me satisfazia. Como se a culpa fosse dela e justificasse o meu ato. Mas eu gostei do que a Jéssica disse que é uma opção. A pessoa... Porque apesar de mim dentro do casamento eu posso sim. Tem várias passagens bíblicas. Por exemplo, Paulo fala para você não ficar muito tempo sem fazer sexo. Né? E se você for ficar sem ter a relação sexual que seja por pouco tempo e os dois concordem com isso para aplicar o jejum e a oração e que depois disso vocês se ajuntem de novo para que Satanás não venha tentar por causa de incontinência. Então assim, existe uma porta quando você não se preocupa com a vida sexual porque ele começa falando assim olha o marido pague a mulher devida dívida. E eu brinco com os meus alunos eu falo assim gente, se você quer entrar para um casamento você tem que saber que você já vai entrar contrariando uma dívida. Porque você vai ter uma dívida sexual com o seu cônjuge. De cobrir ele. Alguns dias passados no Curso da Família o tema foi esse pague sua dívida. Ah, então. nem estava falando de SPC. E eu falo eu falo assim que às vezes era até o SPC sexo para casais. Ah, então era viu pastor e a gente fala essa questão de que é uma dívida que nós temos. Só um tadinho então é sexo para casados. Casados com certeza. Vamos só fazer uma correção. E o Paulo está falando a família está falando aos casados e ele fala que quando você deixa essa porta aberta por exemplo abre é uma oportunidade para que Satanás venha tentar. Aí eu sempre falo que a falta isso é um dos motivos que às vezes as pessoas alegam é porque eu não encontrei sexo dentro da minha casa porque minha mulher ou meu marido está frígido está com problema e quando vi foi isso é uma oportunidade não significa que porque não está tendo porque eu estou descobrindo desprotegendo meu marido que ele tem uma desculpa para adulterar para trair porque eu acho que é uma escolha apesar de mim então você colocar uma pauta assim sempre o traído é a vítima não acho mas sempre os dois tem a culpa eu prefiro é a gente pensar em um relacionamento conjugal ou em vários níveis de relacionamento nem sempre ninguém é sozinho não mas o que um erro também não justifica o outro é assim a gente pode pensar sobre a traição assim olha é o que ela pegando um pouquinho do seu gancho acontece que quando a pessoa que está traindo a pessoa infiel ela começa a colocar desculpas para aquilo que ela fez ela não sente culpa ela não sente culpa isso seria aí uma defesa emocional dessa pessoa Jéssica para ela não se ressentir dessa culpa isso é personalidade quando nós falamos de personalidade nós falamos em um conjunto de inteligência caráter valores o que foi ensinado então dentro da psicanálise nós também temos a questão do obedecer do repetir então se um pai se os seus pais foram pais infiéis aquela pessoa pode ser infiel porque ela vai repetir aquele ato como um espelho já a ciência ela fala isso sobre fatores genéticos olha para você ver que interessante que os pais que traíram são infiéis os filhos tem uma propensão uma predisposição a serem infiéis pelos fatores genéticos enfim e bíblicamente fala isso sobre essa questão da iniquidade também dessa hereditariedade até desse comportamento e da distorção o que iniquidade na verdade significa sim aí a culpa é o que que acontece hoje o mundo está muito liberal então está muito normal ser infiel há essa dessensibilização sim está muito normal ser infiel enquanto na realidade não é assim porque a monogomia como a gente estava conversando é algo que traz segurança para o emocional tanto para o homem quanto para a mulher é algo que estabiliza emocionalmente um ser então quando o outro é traído e ele começa a inventar desculpas pode haver aí talvez assim um arrependimento por que que eu fiz mas eu vou continuar batendo na tecla que ela estava errada não existe uma culpa porque as vezes o instinto de defesa da pessoa é mais fácil eu transferir a culpa a responsabilidade muito mais fácil do que eu assumir sozinha muito mais fácil e isso também já é uma consequência isso decorre do pecado na nossa vida e isso não é nada novo começou lá no Adão Adão quem tiver saber que você estava no foi a mulher essa é uma moda dessa mulher que formou para mim já transferiu a culpa para a mulher para Deus para Deus a traição ela vem nesse viés e da Brinco quando chegou para a Eva ela pegou virou falou assim só faltou ela falou que foi a serpente só faltou falar foi a serpente que tu criaste para fora com o pneu só que ela já devia estar tão envergonhada que não teve nem coragem mas enfim sobre isso que você falou também na questão que já vem de um tempo estudos falam na questão da teoria dessa teoria da evolução que o homem tem essa promiscuidade por causa que ele tinha que espalhar a sua semente então ele podia ter várias mulheres só que a mulher também tinha outro homem porque esse caso o marido dela o parceiro dela morresse ela teria outro que a cobrisse então ela sempre tinha um plano B mas daí vem variações de motivações diferentes dessa questão da teoria aí vindo a questão de Cristo eu estou falando sobre teoria enquanto a que eu falo da vida então e essas motivações quais são as motivações de hoje a gente pode pensar nisso existe um motivo para trair? existe esse motivo? eu posso pegar o valor que a outra pessoa está me dando e frustrar por por minha por meu próprio desejo pela minha própria vontade as pessoas mascaram demais né pastor porque quando você não é mais fácil você sentar e conversar porque é seu cônjuge é o seu parceiro então é o seu companheiro era para ser assim essa unidade a gente não só porque nós somos um como casal a gente não deixou de ser a imagem e semelhança de Cristo então nós estamos aqui como família como uma agência nessa terra para refletir o que a trindade reflete harmonia comunhão relacionamento então isso deveria ser o essencial então se está faltando se você está me desprotegendo você que é meu cônjuge está me desprotegendo está abrindo uma porta está me deixando no vácuo aqui em alguma coisa vamos sentar vamos conversar e não errar para depois repartir o erro com você porque o seu erro não vai justificar o meu erro isso é uma traição mesmo que não aconteça a traição em si como um relacionamento existe a traição também de desprezar o outro de inferiorizar o outro é onde Jesus entra até colocando ali um aferidor muito importante ali quando ele diz se um homem olhar para uma mulher com intenção impura ele já adulterou porque é essa cobiça que sendo tendo espaço na nossa vida ela gera o pecado a cobiça é a mãe do pecado não é verdade e se o pecado for consumado aí morre é onde ali até alegoricamente mas visualmente falando o adultério biblicamente ali ilustrado era punido com a morte e tornando aquela outra parte o viúvo a viúva até livre para contrair novas núpcias que aí vem o que a Jéssica falou também aí eu pergunto para vocês quem trai trai sempre? é, já é a melhor psicanálise vamos lá a pessoa que trai ela tem uma frequência a trair sim entrando pelo lado bíblico quando ela conhece em questão de religiosidade não só do lado evangélico mas quando ela tem uma questão religiosa existem pesquisas sobre isso ela trai menos porque ela tem uma fé ela tem ela tem um foco então quando a pessoa perde esse foco ela tem uma tendência maior a trair e enquanto ela não encontra esse foco ela vai cometendo o mesmo erro o que que falta? o que que falta? é uma falta então ele vai procurando ele vai procurando só em Deus mesmo sim o gozo que há o que que a gente procura a vida inteira? os nossos prazeres primários é isso que nós procuramos e o que causa com a traição? a traição ela causa uma excitação ela causa um prazer a pessoa acaba ficando viciada naquela excitação é um prazer o cérebro libera a forma da reação cerebral da química cerebral da recompensa que vai né a liberação ali da dopamina tanto que hoje até por exemplo o que é virtual tem esse mesmo sentido porque até nos estímulos o cérebro não divide ó isso aqui é real isso aqui é virtual não o estímulo é o mesmo e a liberação ali hormonal ali por exemplo da dopamina ela vem de um estímulo pelo celular por uma tela de computador ou ali visualmente falando né então aí e aí esse efeito escalonado né eu quero mais ó até aqui foi legal mas eu quero um pouquinho mais eu quero um pouquinho mais e nunca chega a esse pico porque tem essa é o mesmo sentido da droga né não tem um limite é uma necessidade de satisfazer satisfazer o que? o que tá dentro o sentimento ele não consegue entender isso então ele vai tentar buscar esse prazer essa excitação essa recompensa porque de uma maneira ou de outra ele vai ter um ganho com isso mas em Cristo em Cristo a gente pode crer né pastor porque é complicado a gente não dá nós cremos num Deus que restaura nós cremos num Deus que faz milagre então a pessoa que foi traída por exemplo ela pode voltar a confiar ela pode fazer um trabalho e crer até porque nós cristãos nós conhecemos o valor do perdão perdão não é abrir mão da justiça é abrir mão da vingança perdão é permitir que o outro renasça na sua história assim como Cristo fez conosco interessante porque a maior parte das mulheres quando traem elas traem por vingança porque elas buscam o desprezo que o marido tá dando uma vingança o meu marido tá me desprezando e ela projeta a rejeição do marido nessa outra situação na outra pessoa então o homem quando trai ele não tem assim um sentimento com a outra pessoa ele trai por prazer sexual por satisfação do prazer dele enquanto a mulher ela cria um vínculo com o amante então o que que ela busca essa proteção essa atenção que o outro não foi capaz de dar não justifica o erro a traição continua sendo traição de valor moral personalidade da pessoa e ela tem que repensar sobre isso o que falta se ela é casada vamos conversar com o marido sentar ter uma conversa o que que tá faltando e até porque por exemplo quando aqui nós fazemos parte de uma tv confissional e velamos zelamos pelos princípios bíblicos tudo aquilo que nós vamos notear em cima desses valores bíblicos e a gente sabe então que um exemplo que eu sempre uso é quando um cônjuge por exemplo sofre um acidente e fica paralítico paraplégico daqui pra baixo sente mais nada e aí justifica trair aí muitas vezes quando eu coloco uma situação e você trairia assim não eu cuidaria então por que que seu cônjuge que tá bom você tá traindo por que que não consertar enquanto tá bom teria que esperar um acidente agora meninas eu queria olhar com vocês aqui algumas situações que no dia a dia hoje principalmente no nosso tempo podem indicar aí uma traição e eu gostaria que vocês comentassem primeiro ponto coloca pra gente por favor Grazi olha só celular bloqueado para o cônjuge gente é uma preocupação mas peraí vamos eu vou fazer um pouquinho aqui do papel do advogado de água nessa história mas celular quer dizer pessoal é meu é meu então minha esposa não tem que ter acesso ali não porque é meu pessoal meu telefone pessoal nós somos um né casado nós somos um o que é seu é meu o que é meu é seu eu acho que quando tem tudo e opa na verdade as dívidas o que é seu é seu a aliança de sangue é isso na verdade a aliança de sangue é isso é isso comunica tudo comunica tudo exatamente então é por aí então se o cônjuge mantém o celular bloqueado é esse negócio de muita senha não é que ele não tem um celular bloqueado pode ter um celular bloqueado mas esse negócio de muita senha que o outro não sabe mas eu peguei deixa eu pegar um negócio para tirar uma foto no seu telefone e eu não consigo peraí peraí o que está acontecendo aqui e tal ou então tem algo protegido no telefone de repente você vê e a pessoa quando esse negócio de muita senha que a pessoa não sabe e bloqueio que o seu cônjuge não tem acesso é preocupante é alarmante e como tratar isso assim tem que chegar e já colocar olha fui abrir seu celular ali está com senha aquilo porque tem que ser tratado tem que ser falado porque tem que ser falado porque senão o outro guarda e a medida que ele vai guardando ele vai criando um sentimento uma mágoa e a gente sabe né isso todo mundo sabe que a mágoa não prejudica o outro prejudica a nós mesmos né então ela porque a traição causa n fatores na pessoa baixa autoestima crise de identidade a pessoa fica totalmente perdida pode entrar em depressão por quê? porque se coloca o seu amor algo seu pro outro então quando acontece geralmente a pessoa fica bem frustrada ontem até assim meu celular tem ali a identificação da digital pra abrir aí o meu filho tá lá porque tem também a abertura de código meu filho foi lá na abertura de código que ele já sabia cadastrou a delha da minha vida tá tudo lá por quê? tá na luz não tem nada pode entrar a hora que quiser pra que que mantém esse escódico? é pra terceiro perdi o celular minha vida tá ali no meu celular pastor Sérgio o senhor falou algo que é isso aí nós temos que andar como cristãos na luz se você tem algo a esconder do seu cônjuge é porque você está devendo alguma coisa e tem que ser falado não pode guardar não pode guardar a esposa que não tem acesso ao computador ao celular do marido ou marido tem que chegar e falar o que que está acontecendo porque não não tem nada não sei lá eu coloquei uma senha aqui mas é essa ah então então tá bom então nós vamos agora aqui passar esses outros pontos pra gente comentar rapidamente pra gente ter tempo aqui de falar próxima tela querida chefa Grazi Farida olha só afastamento na relação sexual a Raquel falou isso ali biblicamente já tem uma ordem o marido não tem que ser afastado da mulher a mulher não tem que ser afastado do marido se não por um tempo bem definido muito consentimento e pra oração se esses três pontos não alinharem já era a coisa tem que acontecer tem alguma dificuldade procurar ajuda né gente aí já é uma causa né a pessoa tá muito fria com você sexualmente falando não te procura mais tem algum problema mas essa questão da sexualidade é voltado mais pra mulher porque o homem ele já consegue fazer essa divisão por aquilo que a sociedade impõe de ser o predador ser o comandante agora a mulher não ela se afasta então tem que tomar bastante cuidado com isso porque a mulher realmente se afasta porque ela cria um vínculo nos aconselhamentos pastorais que a gente faz e tal eu até ouço muito falar inclusive o problema da traição do homem por exemplo que é viciado em pornografia masturbação ele fica não tem muito ela a mulher percebe que ele não tem muito prazer nela e sim e sim não é não é a mesma intensidade e tal então por isso também às vezes a mulher pode ser mais mas dá pra perceber e quando é com o homem ele sempre tem um fator pra sentir prazer que é ver uma pornografia alguma coisa e buscar isso agora um outro fator que também pode indicar aí uma um sinal aí de adultério né é esse aí pouca comunicação casal já não se fala mais já não se trata mais é whatsapp é o que passa a ser a linha de comunicação do casal a mulher diz traz pão e aí fica por isso mesmo é comunicação é a chave do casamento na minha opinião Cristo porque é com a comunicação que a gente vai conseguir a liberação do bloqueio do celular sim claro a satisfação sexual do outro é Cristo fala né pra gente se unir vai deixar pai e mãe vai unir nós temos que fazer isso ao longo do casamento a gente tá se unindo cada vez mais e como que eu vou unir com uma pessoa com a boca fechada como é que eu me uno a ponto de me misturar e de conhecer até porque você precisa se fazer entender pro outro o que que eu gosto claro o próprio Deus quis que nós conhecêssemos ele mesmo fala quem é que conhece o espírito do homem senão quem conhece o homem senão o espírito que nele está e quem conhece Deus senão o espírito de Deus mas Deus nos deu o espírito pra que a gente pudesse conhecer Deus escolheu se revelar a nós fazer conhecido por meio do espírito que mora conosco que habita em nós então a gente também tem que se fazer conhecido até aí eu vou eu vou eu falo que o ser humano é um grande oceano né e eu vou mergulhar o tanto que você me der abertura o tanto que você falar vou conhecer um monte de tesouro que tá aí dentro do baú em você mas também vou conhecer as sucatas e temos que estar disposto a isso interessante é o mar é a fala é o mar que a gente vai a gente vai buscando a fala ela traz prazer ela mostra pra gente atenção quando meu marido chega em casa e fala Jéssica como foi o seu dia opa ele se interessou por mim ele está preocupado ele entrou no meu mundo isso aí quando eu chego em casa eu falo assim como foi o seu dia quando eu ligo pra saber como que tá isso muda existe uma modificação tem desejo dentro da psicanálise o desejo é o que nos move então a comunicação é a chave é a chave próxima tela aí um sinal um indício esfriamento espiritual ah não quero na igreja ah não vou não ah não vou no GC mais ah não não quer acho que por causa da culpa da vergonha o ser humano ele ao invés de se aproximar de Deus durante o pecado ele se esconde foi as folhinhas que Adão ali costurou pra si uma coisa que a gente tem que olhar é que a minha mãe brinca muito né ela fala assim que esse nada a ver quando ela tá pregando ela fala assim cuidado com o nada a ver porque o nada a ver indica esfriamento espiritual quando a pessoa nada a ver tem uma senha aqui no meu celular o celular é meu nada a ver nada a ver isso nada a ver aquilo ah não tem nada a ver assistir isso não tem nada a ver ver aquilo cuidado ou então quando justifica demais ali não mas eu só tô fazendo isso por causa disso porque eu não vou já fica atento interrogação próxima ideia aí pra gente agressividade e ciúmes excessivo das duas partes ou da que te está traindo usou uma luva ali olha Belinda foi educado né porque normalmente vai pra unha mesmo geralmente as pessoas as mulheres se mostram mais agressivas as mulheres se mostram mais agressivas quando tem uma traição e em relação a ela ser infiel quem está sendo infiel é ela então ela ela se sente ela se mostra agressiva com o marido pra que ele não se sinta atraído por ela e ela consiga de uma maneira ter uma desculpa desculpa pra continuar não gera também uma cobrança né ah não estou atraído então fica aí eu fico aqui está tudo certo justamente e o ciúme também do homem ou da mulher infiel eles têm um ciúme eles cobram porque eles fazem eles ficam com medo que o outro também faça mas é de ambos lados tanto do infiel quanto daquele que está sofrendo com o ato e aí vem esse outro passo aí ó olha só mentiras e aí é aquela famosa questão de empilhar os pratos uma mentira que você tem que colocar outra e aí uma hora cai uma hora não cai e quando você vai pegando muita mentira também é muito complicado porque gera uma desconfiança porque às vezes a pessoa ela mente e quando você pega uma mentira da pessoa você já fica assim mas por que que ela está mentindo qual a necessidade que tem de mentir e aí realmente já abre uma porta pra você desconfiar bem existem pessoas que já tem a personalidade dela de mentir é uma coisa que se tornou natural a gente fala assim que é até uma patologia um transtorno e que às vezes ela não está traindo não estou sendo advogada do diabo que como diz o pastor Serginho mas a mentira é um dos fatores quando você já começa a observar a mulher tem muito disso né de conseguir a mulher esse feeling aí da mulher a mulher dá conta de pegar ali sabe gente e a mulher já começa tem alguma coisa errada aqui esse assunto não está bem ligado não aí ela já começa a ligar uma coisa com a outra e já descobre que é mentira a mulher no relacionamento quando ela está traindo ela consegue esconder uma mentira né como o Serginho falou no início mais fácil do que um homem como o Serginho falou no início as mulheres que confessaram a traição as que confessaram porque tem as que não confessaram que continua aí na mentira já é a própria mentira ali né aí pra gente assim vimos esses sinais que podem ser podem ser grandes indícios aí de uma traição podem ser não quer dizer que seja que às vezes uma mentira pode ser por alguma dívida pode ser por alguma outra situação mas agora também tem um outro aí que ainda tem mais um não tem? mas um sinal só pra gente colocar presentes repentinos é a culpa é a compensação né gente olha eu traí então se eu comprar um presente pra minha esposa tá pago a coisa nem sempre hein gente amor se você não tá me traindo nem nada você é livre pra me dar presente viu amor tá vendo aí ó hashtag fica a dica é Flávio qualquer coisa eu tô aqui também gente do céu ficar pedindo assim já revela outra coisa mas vamos lá é essa questão do dar o presente justamente tem essa compensação mas como o Sérgio falou gente não é todas as pessoas que presenteiam que tem essa que estão te traindo não não tem nada disso mas tem aquelas pessoas que acham que ela vai compensar aquilo que ela fez o cara nunca deu presente pois é não é uma hora pra outra passa a dar passa a dar interrogação né é a gente tem que dar uma olhada nessa questão aí porque tem alguma coisa aí uma interrogação mas quando a gente fala assim sobre a traição aqui nós falamos das causas né tentamos abordar um pouquinho das causas aí a gente falou dos efeitos até a morte inclusive separação ali é falamos desses sinais agora e o cuidado é possível um casal vitimado ali pela traição em algum ponto ser restaurado ser curado e voltar melhor ainda voltar tão bem quanto a sua vida com certeza com certeza absoluta se você está passando por algo assim se você descobriu uma traição não fica sozinho não desista do seu casamento eu costumo dizer que qualquer coisa é melhor do que você dissolver esse casamento o divórcio a separação ele não é o que vai resolver o seu problema vai causar mais problema vai causar mais dor mais sofrimento para todo mundo que está envolvido então procure não fica sozinho procura uma igreja local um pastor para te ajudar aqui por exemplo em Lagoinha nós temos a rede da família da nossa igreja que é maravilhosa tem uns pastores assim que faz parte da família que é mais ou menos o pastor do ministério é lindo você conhece ele quando você olha no espelho assim você vê quanto tempo pastor que o senhor trabalha com família na nossa igreja por exemplo por exemplo em tempo integral está indo para 16 anos então acho que o senhor tem um pouquinho de bagagem para ajudar essas famílias tem algumas que ainda nos assustam pois é então tem solução nós queremos um Deus um Deus de milagre um Deus que ressuscita morto e que restaura casamento e que vai fazer você viver o Éden dentro do seu casamento de novo as delícias os prazeres existe sim com certeza em Cristo a restauração total da sua família a gente crê para receber todas as novidades do canal inscreva-se e se curtir o vídeo clique em gostei aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais